E aí galerinha, começando aí a transmissão de Resident Evil 7 Nessa chuva aqui de São Paulo A casa vazia E o terror Tocando solto Deixa eu só mandar isso daqui ali no Face Mandar o canal No Face pra quem quer assistir ao vivo E vamos começar Vamos lá Eu não sei Onde eu parei Na última vez eu tinha Consegui matar A minha namorada aí Que até esqueci o nome dela Mas enfim Consegui Dar essa pecada nela Então vamos lá Hora da janta Ethan acorda e descobre que está amarrado A uma cadeira na mesa de jantar de uma família estranha e perturbadora Ele consegue fugir um pouco Com um pouco de sorte Mas ainda não está livre É verdade Eu me lembro Muito bem Estava sentado aí nessa mesa Olha o prato Olha o prato de comida Fígado de galinha Com Ururuca de cachorro E filé de cabrito Tá osso Vamos lá Esperando aí carregar Mano Esse jogo aqui é Tenebroso Deixa eu ver aqui 9h25 Transmitir aí pelo menos uns Uns 10, 15 minutos Daqui a pouco a esposa está chegando E Ela não gosta desse jogo Eu tenho que parar de jogar E vou falar O jogo é pesado Porque 3 horas para carregar Minha gente Está valendo Vamos lá Pronto Mano Só de começar Já dá arrepio Nesse jogo Aqui A senhorinha Gente boa Eu não sei Para onde Que eu tenho que ir Eu lembro Que eu tinha A arma que eu tinha O cara pegou 3 desaparecidos Na exploração urbana As autoridades estaduais Estão pedindo ajuda Para localizar 3 homens Que desaparecem Durante sua viagem No distrito de Dunway Vindos de Nova Orleans Número 9 O homem desaparecido Identificado como Peter André E Clems Os 3 produziam vídeos Ah Já sei Já sei Vamos lá Eu acho que eu tenho que vir Olha a pururuca Ai mano Esse jogo é embaçado Opa O que é isso aí Evelyn Legal Aqui não tem nada Uma colher Uma faca Que nada vai me adiantar Ai ai Esses jogos Opa O que ele pegou Aqui Opa Mapa Uma erva Danada Ai meu Deus Bom Vamos aqui Ixi Olha o louco Socorro Socorro Fio Ixi Socorro Fio Cê é louco Ah, carai, que susto da porra Mano, esse jogo do... Eu vou sair fora aqui, tio Mano, eu vou morrer pro cara, velho Meu, pra onde que eu tenho que ir, velho Mano, eu vou sair fora aqui Mano, eu vou sair fora aqui E aí, eu corro, corro, corro Do cara Não tem uma Ah, tá atirando aí, mano Ah É só você e eu, não é Ah 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 Você sabe que eu vou encontrar você, certo? Ah, eu vou encontrar você Ah Mano E aí Pra onde eu vou Ah 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 Ai ai Cadê tu brutos Aqui vou eu Então vem Mano não tem uma arma Eu não tenho nada Olha lá o bonitão lá Você é você É meu amigo Esse jogo ai É 10 minutos só Onde está meu little Ethan? 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 Desculpa ai Os palavrões ai pessoal Mas é que Você acaba ficando nervoso Eu sei Não sei Não sei Onde está meu Não sabe Não sabe para onde vai E ai E ai E ai da nisso É isso É isso Que acontece Perseguição de Jack Que esconder-se nas sombras E permanecer em silencio É uma boa forma De manter Jack longe Recarregar Mantenha a distancia do inimigo E minima a cabeça o MAS Para maximizar o dano Lá vamos nós de novo Hummm Eu acho que aquela chavezinha É bem ali Eu pensei que você se sentiu antes A cena foi terminada E ai Eu pensei que a gente ia sair antes de no final Ficou 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 agora já peguei a moeda mano sabia que ia acontecer isso mesmo assim levei o susto aí ó é tudo tá tudo combinado fui 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 Zona My Ixi Tão me chamando Hey Hey, você precisa me ajudar? Hold on, volta Now, se, você vive aqui? Digo, é que é, é sua propriedade? O que? Eu? Não! Não! Ok, agora temos algumas chamadas sobre algumas pessoas missing, nua Você não está entendendo. Eu tenho que sair daqui. Calma. Você não está me ouvindo. Tem pessoas que estão em casa tentando fucking kille-me. Bem, eu vou te dizer isso. Você não parece exatamente como você está jogando com a full deck. Você está mentindo? Olha, como eu disse, eu já tive algumas pessoas que estão passando. E eu não posso dizer que um exigente como você pode não ser envolvido. Bem, eu vou te dizer o que você quiser. Tudo bem, isso é mais de nada. Agora, me conhece na garrafa. Vamos conversar. Ei, espera. Você tem que me dar uma arma. Você deve ter perdido a sua mente. Olha. Oficio. Onde? Certo. Deputado. Você quer ver o meu nome nas pedras? Ou você quer ser um herói e salvar a minha vida? Mano, que policialzinho. Que policialzinho. Aqui. Pegue. É tudo que você vai conseguir. Sem vergonha, o cara... Garrafa. Agora. O que eu vou fazer com uma fita? Valeu. O cara me dá uma... Dá uma faca. O cara me dá uma faquinha para matar aquele louco. E ainda tem que ir para a garagem. Bom. Eu vou dar uma pausa aqui, rapaziada. Porque eu vou jantar e... Antes que eu morra do coração. Eu já vou encerrando mais esse vídeo. Chegando aqui na garagem. Eu já vou encerrando mais. Eu já vou encerrando mais. Eu já vou encerrando mais. Primeiro você precisa me dizer o que você está fazendo aqui em cima da noite. Eu? O que é você? Não, é meu trabalho. Eu quero que você faça o seu trabalho e me diga. Respira minhas perguntas. Você não vai acreditar me se eu te disse. Eu tento. Ei. Ei. Putsc.. 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 Nossa.. Putsc.. Eu já vou fazer... E que você é? Você? Você acha que você vai me arru-e? Xiii Essa arma não vai funcionar como você acha que vai! Nossa, cara Eu não falo que vai funcionar, não? Cavalhar 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 Qual é, chão? Você com Mãe, choque Cavalhar Beleza Ah Ah Eu tenho o seu presente, tudo por mim. Tudo por mim. Nossa Vamos fugir daqui Vamos ver então Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vamos terminar isso, você e eu Não, 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 não 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 Nossa O que foi que se eu explodir? Ah que eu explodir? E sóなる Oh boy Now look what you've done Esse é o final, você sabe? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Do I have no attention, boy? You about to see something wonderful. Oh, fuck! 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 Vamos lá. Mano, cadê a tiazinha que tava aqui? Bom, pessoal, é isso aí. Agora eu vou encerrar, porque... Ah, já sei, filho. Onde eu vou salvar? Onde eu vou salvar? Fui. Valeu. Fui, 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 fui. 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 Fui.